Luísa Martins, traz pra gente mais detalhes sobre essa proposta de emenda à Constituição, que é mais uma reação, uma PEC, gente, a todo esse brolho envolvendo o Congresso Nacional, o Executivo e também o Supremo Tribunal Federal, uma PEC que limita as ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, agora começando a ganhar força. O presidente da Câmara dos Deputados, Luísa, teria dito a aliados que ações diretas são câncer no Brasil. Conta? Vamos lá, Tainá, boa tarde pra você, todos que nos acompanham no Bastidores nesta quinta-feira. Tainá, na verdade, voltou a ganhar força porque esse é um assunto que volta e meia ele aparece no Congresso quando o Congresso está insatisfeito, descontente com alguma decisão, alguma deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal que eles entendem como uma usurpação da competência ali do Poder Legislativo. Então, em abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele já havia dito em um evento lá em Uberaba, em Minas Gerais, essa frase que você falou na abertura, de que as ações diretas de inconstitucionalidade seriam um câncer no Brasil, porque de que adiantaria um projeto ser aprovado com 400 votos, por exemplo, no plenário da Câmara dos Deputados, isso eu estou citando Arthur Lira, se um partido político vai acionar o Supremo e aí com uma eliminar, um ministro do Supremo suspende aquela lei aprovada no Congresso. O Lira demonstrou essa insatisfação com essa configuração aí do jogo de forças entre os poderes, porque hoje as ações diretas de inconstitucionalidade, elas têm uma ampla lista de atores que podem ajuizar esse tipo de ação no Supremo. Partidos políticos, entidades sindicais representativas, OAB, presidentes da República, da Câmara, do Congresso, das Assembleias Legislativas, governadores, Conselho Federal da OAB, é uma lista extensa, Procuradoria-Geral da República. Então, há uma avaliação por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que essa lista é realmente muito ampla e que seria preciso limitar essa lista, tirando, por exemplo, a possibilidade de partidos políticos acionarem o Supremo ou mesmo entidades representativas. Vamos lembrar que nas duas ações que discutem as emendas, as emendas PIX, a primeira decisão de Flávio Dino, foi uma ação ajuizada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Depois é que veio a ação da Procuradoria-Geral da República, mas a primeira eliminar atendeu a esse pedido da Abrage. Em relação às emendas impositivas, foi um pedido do PSOL, partido político com representação no Congresso e que tem, pela lei, legitimidade para acionar o Supremo. Essa seria uma medida de restringir essa lista, apresentar uma proposta de emenda à Constituição para que a lista desses atores que podem acionar o Supremo seja mais restrita, para evitar justamente essa hiperjudicialização e preservar, na visão de Arthur Lira, os projetos que são aprovados ali no Congresso Nacional. Esse assunto foi debatido na reunião de líderes da terça-feira, houve uma menção a essa possibilidade, ele também tem conversado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em relação a esse tema, mas é uma questão que vem na esteira dessa reação do Congresso Nacional em relação ao que vem sendo discutido e decidido no Supremo Tribunal Federal.